Essa mesa aqui, 20 reais Pacote, ó Tem feminino, masculino, tá vendo? Vou deixar o contato dela pra vocês Porque eu tenho o contato dela Essa daqui é um pouquinho mais cara, ó 25, tá? Essa é grande, ó Eu tenho um vídeo aí no canal Dessa loja de biquíni, tá? Aí eu vou deixar o contato dela de novo aí pra vocês Porque agora ela tá com essa novidade Das meias Ó que meia linda Quem gosta de meia colorida Quem gosta assim mais preto e branco Tem também, ó Pra homem, pra criança Tem essas pra futebol, ó Gosta, tá vendo? Tchau